Hum, é o print que eu mandei. Coé, tão me ouvindo? Cê fala. Alguém consegue lavar dinheiro? Que filha da puta, cara. Ô DBZ, ô DBZ, ô DBZ, cadê tudo? Responde, responde a FJ, tô no rádio, responde a FJ. É o FJ que cê tá falando? Ô pai, dá pra lavar sim. Quanto, pão de dinheiro. Caralho, cê vê, descobri a rádio. Mas não, o papo é o seguinte, tá ligado? Já passei a visão aí. Entendeu? Pegamos vocês aí no bagulho. Se você quiser ver seus cria-livros, já sabe. Ei, vai te fuder, narigudo. Filho da puta, filho do coedido de cara. O que faz esse moleque, cara? Não, tá botando a febre. Acordei agora. Tô loucão, viado. Oi, valeu. Leva o Calica ali, mano. Ó o palavrão aí, cara.